Bunda Lelê é uma brincadeira, uma letra de brinquedo, mas é pensando que a gente vive num tempo tão acelerado, as coisas, o tempo, a concentração, o quanto uma pessoa aguenta estar concentrada numa coisa, é cada vez menos tempo. Aí você estanca isso numa quarentena, o tempo vira outra coisa. Dá tempo de sentar e estudar, dá tempo de ler, ou seja, no fundo, o que eu quero dizer é que, de novo, é uma oportunidade. Muito difícil na vida da gente, do jeito que ela é, com os apelos, enfim. Fica cada dia mais difícil, por exemplo, sentar para ler os clássicos. Desde que eu gravei Fico Assim Sem Você, eu estou envolvida no funk. Eu adoro essa batida, eu acho que é uma coisa mais swingada, não é linda? Também ouço como samba, o funk. E aí pensei, exatamente, DJ carioca, do funk carioca, de Duque de Caxias, Denis DJ, para resolver essa questão. Eu estou brincando de funk, mas ele não está brincando em serviço. Também ainda não conheci pessoalmente. Eu acho que quando acabar a quarentena, se houver mundo, vou querer muito dar uma festa para todas essas pessoas aqui em casa. Mas a verdade é que isso, com todas as pessoas que participaram, alguns conhecem o meu trabalho de dentro, como o Ben Gil, o Rafael Rocha, o Bruno de Lula. A gente foi para a estrada, a gente gravou disco, a gente já fez muita coisa. E tem gente que provavelmente nem conhecia o meu trabalho e que o Arthur Nogueira chamou e que, enfim, é bem vasto esse leque das participações. E maravilhoso isso tudo. Compor, gravar e interagir com as pessoas pela internet. Acho incrível. E acho que em relação à internet, essa parada no tempo, essa pandemia, a gente está pensando e repensando o mundo sobre tudo. Então, eu acho que o papel das redes sociais também tem que se pensar nisso. E isso está acontecendo naturalmente, porque a gente está fazendo as coisas. Eu aqui estou lançando um disco, que são as coisas que eu faço. Só que eu não saí de casa para nada. Senta, 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 senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, 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 vai. Bunda Lelê é uma faixa que tem meus direitos artísticos revertidos para o funk solidário. Que é também um pedido do Denis DJ, que fez a faixa comigo. Nós resolvemos isso. E aí E aí E aí